Oi, meus amores, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tô passando pra dizer que eu tô bem, que foi tudo ótimo. Ontem eu fui pra uma consulta de rotina, um monitoramento. E no monitoramento, minha pressão não tava tão legal. E aí a doutora achou melhor fazer o parto da Zaya, por isso que ela veio correndo assim. A gente tava esperando um pouquinho mais pra frente, mas ela veio cheia de saúde. Cópia do Henry. E eu tô apaixonada. Já chorei de ontem pra hoje um bilhão de vezes. E eu sei que vocês estão aí doidos por notícias. Mas tá todo mundo bem. Eu, ela, tá todo mundo muito feliz. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar ela pra vocês, tá? A gente também filmou tudo pra mostrar no canal também. Vocês vão poder conhecer esse pacotinho de mamãe, mãe. Ô, mamãe, tá apaixonadinha, hein? É muito pequenininho, hein? Na verdade, ela nasceu maior que o Henry. O Henry nasceu... Um pouquinho menor e um pouquinho mais magra. Ela nasceu um pouquinho mais gordinha. Vai tá aqui no colinho da mamãe. Tô estimulando a amamentação porque eu quero muito que ela... Que ela mame. E vamos ver o que é que vai dar. Né, meu pacotinho, amor? Bom dia, meu povo. Vim aqui em casa rapidinho. Só passando a dizer que tá tudo bem. Graças a Deus. Foi tudo em paz. Tudo da maneira que Deus planejou. Zaya tá muito bem. Simone tá muito bem também. Tão descansando. Eu vim aqui em casa pedindo que ela... E não é porque é minha filha, não. Mas ela é... Meu Deus do céu. Ó, macharada. Bala. Eu tô voltando. E só pra dar... Passando pra dessa notícia. Depois eu mostro pra vocês ela. Que é a coisa mais linda que existe neste planeta. Vocês não têm noção. O que é uma coisa linda. Eu sou pai babão, né? Mas... Eu sou pai babão, né?